E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês uma dica bem interessante aqui na One UI 2.1, tá bom? Provavelmente só vai funcionar na linha S10 e Note 10 da Samsung, tá bom? Tô com o meu S10 Plus aqui e vou ensinar pra vocês este truque, tá bom? Ele tá meio que escondido, né, aqui nas configurações, então a gente vai precisar de um aplicativo à parte, tá bom? Que é esse Activit Launcher, tá bom? Esse aqui, ó, Activit Launcher. Tá de graça na Play Store, tá bom? Então você vai baixar ele aí. E quando abrir vai tá carregando aqui todos os componentes, né, de aplicações do seu smartphone. E aqui vai abrir este menu. Então o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui na lupa e você vai pesquisar por suavidade. Deixa eu ver aqui, então, que já apareceu a suavidade do movimento. E já abriu aqui a página de configurações. A gente tem aqui as configurações, ó, dos 60 Hz, que é o padrão da tela, e os 120 Hz. Mas se você tiver na resolução 2K, não vai conseguir, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui nas configurações. Visor. E aqui vamos alterar a resolução da tela e colocar em Full HD, beleza? Dá um aplicar. Pronto, voltou. Vai dar uma travadinha porque vai tá trocando de resolução, beleza? Então a gente volta aqui no Activity Launcher. Vamos ver aqui. Tô gravando aqui do Redmi Note 8, tá, galera? Então vocês comentam aí como é que tá o áudio e tudo mais. Sei que a imagem não vai ficar tão boa quanto o S10 Plus, obviamente. Mas comentem aí como é que tá o áudio. Eu acho ele um pouquinho... Sei lá, velho. Mas a gente vai voltar pro Activity Launcher e novamente digitar suavidade. Então tá aqui, ó, suavidade. E aqui já tá liberada os 120 Hz. Então você ativa e tudo mais, beleza? Mas eu tenho alguns comentários a fazer, tá bom? Eu tenho algumas, digamos que receio sobre essa função. Porque a tela do Note 10 e do S10 no geral, né? Toda essa linha não... Tipo, ela não veio de fábrica. Na verdade, eu não sei dizer se ela veio de fábrica pra, tipo, aguentar essa taxa de atualização, tá bom? Tanto que você aqui no dia a dia não percebe se tá mais rápido ou não, entendeu? Ao meu ver, eu já abri jogos, já mexi em todo o sistema aqui, nas configurações e tudo mais. Eu, sinceramente, não percebi mudança nenhuma. Pode ser que seja o meu olho? Pode, né? Dizem que o olho do ser humano enxerga apenas até os 60 Hz, mas enfim. Então tem essa questão, né? Tem probabilidade dessa função não funcionar, tá bom? Então eu quero que vocês comentem aí nos comentários, né? Se pra vocês teve alguma diferença ou não. E também o outro comentário que eu quero fazer é exatamente isso. Não sei dizer se essa tela, tipo, ela suporta, né? Esse uso dos 120 Hz, tá bom? Se ela vai queimar ou não. Não sei. Não sei o que pode acontecer, beleza? Então já fica de aviso aí, tá bom? Se por acaso der merda, beleza? Comentem aqui também que eu vou tá retirando o vídeo, fazendo alguma coisa, né? Algum aviso, não sei, tá bom? Mas espero que não aconteça nada de ruim, tá bom? Mas por precaução, cara, eu vou tá desativando isso aqui porque no meu uso não fez diferença nenhuma, tá bom? Não senti o nível de bateria descendo mais rápido, né? Porque é o normal quando você aumenta a taxa de atualização da tela, vai gastar mais bateria e tudo mais, tá bom? Então, isso eu não senti, tá bom? Não sei se é porque eu também, a gente tem que reduzir a resolução pra poder ativar o modo 120 Hz. Mas enfim, link do Activity Launcher vai ficar na descrição. Se você tem aí um S10, um Note 10, algum smartphone dessa linha, comenta aí se você sentiu alguma diferença, beleza? Eu sinceramente não senti, mas comenta aí, beleza? Então, se você quer mais vídeos desse tipo aí, sobre curiosidades e funções escondidas, que tá aí na OneEye 2.1, que foi atualizada recentemente, eu trouxe um vídeo mostrando todas as funções, se inscreve no canal e deixa o like, beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!